Salve galera, mais uma edição do Falantes aqui na cidade de Votorantim Cobrindo o grito rock E pra representar a cidade aí E também uma data aí especial de 15 anos da banda aí Estamos aqui com a banda Instinto Pra começar, pra galera entender melhor como que foi o começo assim Como que se trombaram e tal Fala mais ou menos assim da trajetória aí de vocês A gente começou a banda em 1996 Estudava junto com o Rodrigão Daí a gente na escola assim Trocando ideia Resolvemos assim montar a banda E o momento até hoje aí Desde esse início dessa conversa A gente sempre teve atividade e a gente tocou As coisas que a gente gostava na época Com o Amor e o Sininho Canes De lado mais Peck e mais high-pod E essa sempre foi a nossa influência E foi na minha É o secretário, o óleo As coisas aqui na época É o Relígio Essas coisas... Tipo... Basicamente isso daí, cara aí durante essa trajetória passaram várias pessoas na banda também o Pé tá com nós já faz 10 anos também e o nosso parceiro que tá o primeiro show dele hoje aí com nós também mas foi é, e basicamente a trajetória foi essa né meu, daí a gente gravou a primeira tempo em 1998 era um contexto mais punk, hardcore, mais politizado mas hoje em dia o som da banda deu uma evoluída assim e falar mais sobre o cotidiano que a gente vive mesmo até mesmo demonstrando a mensagem que dá um foco pra galera ver as coisas que passaram que vocês passaram pra poder transmitir na canção e assim você comentou muito de coisa assim como é que funciona o processo assim, vocês trabalham com uma história ou vocês criam um evento ou vão criar uma história e tal como tem pessoas que criam uma história mas assim qual é a forma de vocês pra poder compor assim e fazer as músicas então as letras nossas todas são histórias mas histórias que a gente mesmo vive então tipo do nosso próximo cotidiano na verdade a gente não a gente não inventa história assim né assim é algo fictício é algo bem real mesmo coisa que eu vivi um guitarrista viveu um vocal viveu a gente coloca no dia a dia a gente fala um pouco também do lado espiritual da coisa hoje a gente mudou muito essa coisa a gente chama esse lado politizado da história assim estamos mais pro lado espiritual da coisa também independente de religião a gente não prega religião mas a gente fala também de coisa boa na vida que é falar de Deus é claro do caminho bom se tem algo bom o objetivo é seguir entendeu esquece a atenção tá sempre desde o começo da banda a gente sempre tentou nas nossas músicas passar algo de positivo pra que a pessoa escute e não fique pra baixo tá ligado negócio positivo que é a experiência da gente mesmo da nossa vida do nosso cotidiano e basicamente isso toda letra é assim ou as que falam que a gente se fodeu outras falam de vitória e também falar um pouco de coisa tipo do lado da que o Rodrigão falou da religião a gente não se prende a dogma de igreja nenhum a gente não fala que a gente é de igreja nenhum cada um aqui tem uma opção só que a gente o incomum entre nós é que todos a gente todos nós acreditamos em Deus então isso reflete também nas nossas letras várias pessoas às vezes vem perguntar até se a banda é gospel ou alguma coisa assim mas a gente não se rotula e lá se quer ver dessa forma seja bem vindo é várias pessoas já definiram de várias 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 rotas várias fórmulas mas isso daí é que o cenário mesmo que cria esses rotos mas a gente não se rotula basicamente o nosso som é hardcore e isso resume tudo e assim antes da gente encerrar eu vou fazer uma pergunta rápida pra vocês nessa trajetória toda de vocês fala algum momento que você falou nossa agora agora virou deu certo vamos aí então a gente já passou por muitos altos e baixos tá ligado porque o underground tem disso às vezes você toca num lugar hoje pra nove mil pessoas amanhã você viaja 300 quilômetros e toca pra quatro então a gente tenta ver todo show como se tivesse a mesma importância já teve festivais como a Cipriana que a gente tocou a gente abriu um charme d'á no ambiente ativo com cerca de 10 mil pessoas então viveram pelo menos um dia assim entre aspas off-star mas pra gente isso daí não tem valor acho que tem mais valor se você tocar naquela pessoa sincera mesmo vir e comprar o seu CD do que você tocar pra um monte de pessoa que não tá nem aí com você e amanhã vai esquecer seu som nem vai lembrar tá ligado então pra gente o que tem valor é ver o pessoal cantando é ver o pessoal indo nos shows mesmo e nesses 15 anos como eu falei muitos altos e baixos tá ligado mas que a gente permanece e tenta ser forte porque a gente acredita mesmo que se a gente pensasse em sucesso ou algo assim dinheiro ou retorno a gente já tinha desistido faz tempo a gente faz pelo amor mesmo e o orgulho do som que a gente faz na verdade toda vez que a gente por um minuto tem um fracasso que acho que é normal do ser humano a gente vai e começa a fazer som novo grava um disco novo e levanta tudo de novo então acho que assim prossegue a coisa e tipo meio que a mensagem que eu deixo assim pra finalizar as bandas que estão tipo começando agora assim não monte uma banda pra virar ou pra fazer sucesso ou pra monte porque você gosta fazer o esquema que você gosta de reunir seus amigos tá ligado tocar o seu som porque esse é o único momento que a gente esquece dos problemas a gente esquece das coisas ruins da vida tá ligado esse é o momento então não se preocupar com o sucesso e almejar muita gente fala ah o instinto parece CPM o instinto parece Charlie Brown tá ligado só que tipo essas bandas até tão na mídia a gente nunca esteve na mídia mas mesmo assim tamo firme até hoje sobrevivendo no underground que a estrada é o melhor bagagem acho que o mais legal de tudo assim é que dependendo de mídia é saber que alguém lá do sul escolheu um CD para os caras lá de Votorantim ir lá pra ouvir do nada e essa é a motivação hoje em dia com a internet facilitou muito as coisas mas a gente é da época das cartas ainda mandava carta lá pro nordeste depois de um mês fanzine e tipo o que eu acho legal agora que tá voltando essa pegada do independente forte cara e eu acredito que o bagulho vai virar tá ligado é só uma banda dessa do independente sair de novo que o bagulho vai virar e vai fortalecer cada vez mais galera pra encerrar então muito obrigado aí pela pela presença e deixar o contato aí pro pessoal que vai depois que você vai estar assistindo pra conseguir ver onde ouvir os sons de vocês pra saber como é que faz pra ter o cd e tal e é isso mais uma vez muito obrigado aí então queria agradecer vocês também parabenizar o trabalho que vocês fazem que eu acompanho que é muito legal tá ligado ter esse espaço pra falar assim é muito muito importante com as bandas e deixar o contato no facebook lá extinto hardcore tá ligado fala com a gente é uma space tem lá também www.byspace.com tá isso é um produto que eu faço aqui e isso de um pouquinho maluço e isso de um pouquinho maluço novo logo aqui fez o novo aqui chama aqui tá pra pra tá aqui tudo e novo tudo é estrada nossa aí muito obrigado bom essa aí fala assim meu solo chamais Dionísimo ancho meu aqui no quão que quão que vai quão que quão quão tem que quão 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 Obrigado.